Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã dessa quarta-feira já está no ar. O texto da segunda reforma administrativa do governo do estado chegou na tarde de ontem à Assembleia Legislativa. A previsão é de que a votação seja realizada amanhã. Algumas alterações de última hora adiaram o envio do projeto. A reforma já estava pronta quando na semana passada o governador e a sua equipe convocou a base aliada para discutir as mudanças propostas. E a base aliada fez algumas ponderações e fez algumas sugestões que foram acatadas pelo Executivo. A Assembleia vai fazer aqueles procedimentos que a lei impõe, tanto nas comissões para depois entrar a discussão no plenário para ser votada e aprovada. A expectativa é que os projetos da segunda reforma administrativa do governo sejam votados ainda na quinta-feira. Mas a proposta de redução de gastos já causa polêmica na casa. Até quem é da base aliada é contra a fusão de algumas pastas. Em uma delas, a Secretaria de Pessoas com Deficiência vai integrar a Secretaria de Assistência Social. Os cadeirantes, todo mundo que é portador de deficiência visual, enfim, eles virão para cá para dizer para os deputados que eles são contra. Antes que eles venham, eu vou indo ao encontro daqueles que cuidaram de convencer o governador de que essa proposta é a melhor. Não teria nenhuma grande economia a extinção dessa secretaria. Portanto, eu acho que esse é o mínimo que nós temos que fazer, é um debate e depois talvez alterar essa proposta que vem do governo. Tem também parlamentar que aprova a fusão. Nessa redução de custos, falta fusão de secretaria. Eu não vejo isso fora do contexto, não. Acho que tem que ser feito. Outras secretarias também vão sofrer alterações. A de administração penitenciária vai ser subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A SUAB será ligada a CEINFRA. O projeto ainda prevê a demissão de 130 funcionários comissionados. A intenção do governo é economizar R$ 600 milhões por ano. Manaus é a quarta cidade que tem mais obesos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E para tentar diminuir essa estatística, que 100 pessoas estão mudando a vida e o hábito para perder quilos em três meses. A foto mostra uma mudança radical. Romualdo chegou a pesar 145 quilos. Ele não conseguia nem amarrar o cadarço do próprio sapato. Hoje, com 48 quilos a menos, até a vontade de viver retornou. Tinha dificuldade para atravessar a rua, não conseguia mais amarrar o sapato, entendeu? Para calçar uma bota, ela tinha de me ajudar porque eu não conseguia sozinho mais. Então eu cheguei ao ponto de falar para ela que no máximo teria mais de 10 anos de sobrevida e daí não passaria mais ou então só uma cirurgia, né? Que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? A camisa que antes era vergonha, hoje é sinônimo de alegria. Todo esse processo de perda de gordura veio depois da participação do programa Manaus Mais Saudável. Esse cara aí foi campeão da primeira edição e deixou para trás 60 concorrentes. O idealizador de tudo isso é Marcelo, que há cinco anos viu a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Só na primeira edição do programa, mais de 800 quilos foram perdidos. Eu queria justamente dar mais motivação para essas pessoas viverem. Muitas delas queriam até se matar, entendeu? Não tinha vontade nem de sair de casa, estava em depressão. E agora não, como Manaus Mais Saudável, elas são outras pessoas. Esses dois aí na esteira, ralando e suando, são amigos de infância. Eles juntos somam mais de 350 quilos. E foi a determinação de um que fez o outro entrar no ritmo. Aí, eu vi o gestado dele também, todo tempo desanimado e tal, eu sempre chamava ele. E teve essa oportunidade e agora foi o melhor, porque ele aceitou, estamos aí. Ele sempre chegava lá comigo, me chamava, sabe? Mas só que nunca dava certo, né? E dessa vez, deu e nós estamos aí correndo atrás de diminuir as medidas. A meta para a segunda edição é perder mais de uma tonelada de gordura. E se está difícil alcançar, a nutricionista e uma equipe de profissionais ajudam para isso. Se precisa de uma nutricionista, se precisa de um personal, se precisa de uma atividade física. E é o que o programa dá. Fora isso, o programa dá psicólogos, fisioterapeuta, quiropraxista. Então, é extremamente completo e não tem como esse obeso não perder peso. Esses gordinhos fazem parte de um dos dez grupos do programa que funciona como um reality show. O vencedor é quem perder mais quilos e, pelo jeito, a meta de todos é essa. E de quebra, mais dois mil reais em prêmios. A preparação da seleção brasileira olímpica para os jogos em 2016 vai passar por Manaus. Serão dois amistosos na Arena da Amazônia, com ingressos a preços bem acessíveis. Os jogos da seleção olímpica foram confirmados em coletiva na Federação Amazonense de Futebol. No dia 9 de outubro, o jogo é contra a República Dominicana. No dia 12, a seleção joga contra o Haiti. Segundo o diretor de competições da CBF, a ideia é levar a maior quantidade possível de torcedores para a Arena da Amazônia, com ingressos a preços populares. Serão 40 reais inteira e 20,6 no anel superior e 60 reais inteira e 30,6 no anel inferior. Será um preço que eu entendo que é um preço bem atraente. A ideia nossa é ter público no estádio. Durante os jogos, o comitê local organizador das Olimpíadas 2016 ainda deve fazer testes na Arena. Estado e Prefeitura pretendem repetir a estrutura de transporte coletivo e segurança da Copa de 2014. Apesar que não é o modelo ideal, porque os Jogos Olímpicos vão ser todos em rodada dupla, mas o comitê Rio 2016 vai considerar algumas áreas como evento teste. Por exemplo, entre elas, nós vamos definir ainda como segurança, a parte de tíquetes, a parte de operações de dentro do próprio estádio. A seleção olímpica chega a Manaus no dia 5 de outubro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, na Arena Amadeu Teixeira ou pelo site guicheweb.com.br. A Universidade Federal do Amazonas realizou nesta terça-feira a primeira amostra de jogos. Os games foram testados pelo público. Na tela do computador, o dinossauro ganha vida. É a história de um dinossauro que foi transportado no tempo para uma época futura. Aí ele fica meio zangado, ele come os cientistas, ele come a máquina do tempo e vai destruindo as coisas. O Dino Pixel foi criado por Mateus e outros cinco alunos do Laboratório de Jogos da Universidade Estadual do Amazonas. Ainda está em teste, mas já agradou quem passou pela primeira amostra de jogos da UEA. Gostei muito do jogo, bem divertido. A feira reuniu estudantes de graduação, pós-graduação e do Laboratório de Jogos. A ideia surgiu depois de um desafio da professora. O desafio proposto para a graduação de jogos na matéria de game design foi fazer um remix do Batalha Naval. O que um remix consiste? Pegar a mecânica do jogo e usar alguma ideia diferente em cima dessa mecânica para criar um novo jogo. O Pedro adaptou o Batalha Naval para o espaço. O game é para computador, mas ainda não saiu do papel. No começo a gente vai na parte de verificar qual é o nosso usuário, nosso público-alvo do jogo. E nele meio que criar uns protótipos para tentar extrair o máximo possível de formação do usuário para que ele consiga jogar. Quem passou pelo local e estranhou tanto o papel em uma feira digital, o coordenador da área de jogos explica o motivo. Muita gente pensa que um jogo digital começa no computador, mas não funciona assim. Programar e desenhar é muito caro. O que a gente faz? É igual como se for fazer um prédio. Quando você vai fazer um prédio, você chega e faz a primeira planta, você projeta, tudinho. A mesma coisa é aqui no jogo. O segmento de games digitais deve movimentar até o fim do ano cerca de 3 bilhões de dólares em todo o Brasil. O quarto maior mercado do mundo. Na manhã de hoje, um incêndio atingiu uma livraria no centro da cidade. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo. O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã. O corpo de bombeiros chegou 5 minutos depois. Como você pode ver nessas imagens, o fogo tomou conta do prédio, onde funciona um depósito de uma papelaria. Por conta das chamas altas, deu para perceber os danos causados à estrutura do prédio. Houve também um desabamento nas estruturas internas. O fogo chegou a invadir os dois prédios vizinhos ao depósito. Pelo menos 5 viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas e até agora mais de 30 mil litros de água foram usados. A rede elétrica foi desligada para a segurança dos moradores. A rua aqui no centro foi toda interditada da proximidade aqui na Igreja dos Remédios. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Danilo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri